Apesar do companheiro Carlos Eugênio, eu convido para vir até a frente para fazer a entrega de premiação aos companheiros do clube Santa Felicidade pela sua brilhante participação no nosso trabalho da Orquestra Filarmônica Laios. Muito obrigado, companheiro Nilson, no cargo de presidente do Laios Clube Curitiba Patel. É para mim uma satisfação muito grande ter aqui conosco o Laios Clube Curitiba Santa Felicidade. Esse Laios Clube acreditou no projeto Orquestra Filarmônica Laios. E nos ajudou sobre a maneira. Existia no projeto da Orquestra Filarmônica Laios, companheiros e companheiras e convidados, uma taxa, uma disponibilidade financeira que é de captação de recursos para o projeto da Lei Rouanet. Dentro desse espírito, o Instituto ProArte Brasil, que nos assessorou e nos fez parceria em conseguir esse projeto, disponibilizou um esquema de pontuação aos Laios Clubes que conseguissem, junto conosco, trazer patrocinadores. E o Laios Clube Curitiba Santa Felicidade nos deu a satisfação de conseguir o equivalente a mil pontos. Foi depois do Batel, que teve um envolvimento muito direto, foi o principal Laios Clube que participou desse projeto. Então, esses mil pontos foram convertidos, um para um, em mil reais. Então, eu tenho a honra de chamar a presidente do Laios Clube Curitiba Santa Felicidade, companheira Marta Salomão, para receber de nossas mãos, do Laios Clube Curitiba Batel, um cheque no valor de um mil reais, que deverá ser, conforme estabelecido no projeto, preferencialmente utilizado para desenvolver projetos na área musical, podendo ser destinado a obras na área de educação ou comunidades de formação da cidadania. Então, eu tenho a honra de entregar aqui o Ivernope com um cheque de um mil reais, acompanhado. Muito obrigado. O Laios Clube Curitiba Santa Felicidade sente-se honrado e agradecido ao receber esse cheque. Nós nos comprometemos a fazer a destinação correta. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, companheiro. Era isso aí que nós tínhamos. Obrigado, companheiro Carlos Eugênio. E parabéns ao Laios Clube Santa Felicidade. Antes de passarmos a palavra ao nosso dirigente maior, ao nosso governador, eu abriria, se hoje nós não abrimos um espaço para manifestações maiores, porque a cerimônia já demanda um tempo maior, nós gostaríamos de uma manifestação de um dos novos associados ingressantes hoje, dizendo do significado desse ingresso nesse clube e no Laios Clube Internacional. Então, aquele ou aquela...